Vou contar um pouquinho da história dela, mas antes eu vou tratar esse cabelo antes de fazer a coloração. É bem interessante, então preste bastante atenção, assista até o final. Eu começo com o shampoo Restore Trat, nós vamos fazer uma higienização do fio do cabelo dela, ok? Depois nós vamos usar o neutralizante para estabilizar esse pH, que ela está com muito corte químico ainda. Molhado então, gente, o cabelo dela realmente soltava muito. Então vamos usar o nosso Step 1 para poder regenerar a fibra e depois o Step 2 para dar emoliência. E aí nós vamos usar a coloração, que foi a nossa espolha 5.7 com 5.0, que ela queria escurecer bem o cabelo. Então nós criamos algo mais natural para ela. Gente, o caso dela é o seguinte, ela era platinada e aí foi fazer um retoque de raiz. E quem foi fazer um retoque de raiz é uma pessoa que começou na área da beleza, está primeiro ainda, está estudando a profissão. E ela foi modelo, super gente boa. E isso acontece muito, tá? Então fica a minha dica aí, gente. Vamos estudar antes de começar a fazer alguns processos. Tanto é que, olha o que eu fiz, gente. Conversei muito com ela e dei um estágio para o rapaz que fez o cabelo dela, né? Só que quando foi retocar que estava platinado, ficou laranja. E aí, no desespero, eles resolveram passar laranja em tudo. Aí eles pegaram a coloração e jogaram laranja em tudo. E aí ficou essa cor. Mas assim, o principal não é nem a cor, né? É a sensibilidade. Olha o sorrisão, ela já estava feliz que a gente já estava cuidando do cabelo dela. Depois que nós fizemos a cor, aí aplicamos o neutralizante e, por último, a máscara restaura e trate. Gente, esse cabelo reviveu, tá? E a escolha dela, gente, ela sempre foi... Ela me segue há muito tempo. Ela criou um chanel, ela perguntou, há possibilidade? Eu falei, sim. Olha a diferença da cor, gente. Tem nuance, tem bastante coisa para fazer ainda. Primeiro, a dica que eu dou para vocês. Trate o cabelo antes, quando está com corte químico ou quer mudar a cor. Trate antes para dar mais composição para o cabelo, dar mais proteína, vitamina. Porque a coloração, ela se aloja no córtex. E se ali não estiver bem preparada, a coloração não vai fixar. E aí, dá aquele desbotamento muito agressivo. O cabelo acaba manchando mais. Então, fica a minha dica para vocês. Eu amei a história dela, amei atender. Tanto que falei que vou ajudar o rapaz que, né? Foi super gente boa aí na situação toda. E vai fazer um estágio com a gente. Eu acho que a gente tem que ajudar mesmo. Quanto mais, melhor. Para que a gente tenha profissionais mais gabaritado, com mais excelência ainda. Fizemos o cabelo dela. Olha que cor linda. Então, você está vendo essa variação de nuances. Gente, é muito normal. Estou finalizando com o nosso óleo. E olha o antes dela. De novamente, antes de você ver o depois completo. Eu amei fazer esse trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Olha que linda que ela ficou, gente. Olha a diferença. Da cor do cabelo. O brilho. Nem parece que esse cabelo tem corte químico. Não parece nada. Porque tudo tratado. Olha o que os produtos do New Carmo fazem. Estamos juntos, bebê. Amo. Que estão padríssimos a maneira de fazer o corte. Ahorita o vamos simular. Mediante as colitas que estão colocando na parte de frente e na parte de atrás. Les vou a platicar rapidamente. Que é uma técnica padríssima. Que são as elevações que nós fazemos. Mas, neste caso, é de ela. Que particularmente, seu cabelo, pois é pouco. Não é muito. Posiblemente, essa técnica funciona. E agora vamos mostrar. Mas, quando você tem uma cabela abundante, não o faça. Porque te vai ficar sólido. Tens que ter tijeras de texturizar. Para que, se queira, o texturizar um pouco. E que não te queden essas marcadas de as elevações. Então, agora, vou fazer como os fazem os vídeos tão famosos. Vou fazer com a colita para que vean vocês como fica. De todas maneras, vou fazer o corte como deve ser. Então, vean o procedimento. Em os vídeos explicam que fazem a colita na parte frontal. E eles se fazem e já decidem até onde querem o primeiro corte. A primeira capa. Então, mas, muitas vezes, os cortes, você tem que fazer outra colita para dar outra altura de fleco. Então, é importante que ela tenha pouco cabelo. Não passa nada. Não passa nada se eu faria um corte aí. Obviamente, vou elevar um pouco mais. A isto sólido, les digo. Então, fíjense muito bem. Ahorita vão ver como corto o cabelo. Quando têm muito cabelo, eu acho que essa técnica muitas vezes eles queda um pouco muito marcada. Então, os invito a que venham com os profissionais a realizarse este maravilhoso corte que está muito em tendência e a mim me encanta. A partir da parte, levanta-me aqui tantito. Fazemos o fleco. Para terminar o corte, tem que secá-lo, tem que medir-lo, tem que ver onde falta. Ela quer manter sua longa, ela não quer mover sua longa, mas sim quer que tenha capas. De a mais corta a a mais larga. Então, se vocês colocam sua cabelo a cola aqui, cortam completamente tudo desde aqui. Então, somente este corte, em geral, mariposa, o vamos fazer somente, quase, nos perímetros. Não mais para que ela tenha um pouco mais de corpo, porque ela quer manter sua longa. O largo não o toque para nada, mas sim quer um pouco mais de capas arriba. Ela tem um cabelo super lássor, então, tem que ver todos os factores lássor, gruesos, muita quantidade de cabelo. Então, tudo isso inclui, então, não se sometam a esses vídeos padríssimos que me encantam. Os vejo e digo eu, guau, quero ver como les quedou. Então, quando tu tens uma grande cabelo, tão larga, pois muitas vezes se elevamos um pouco mal esta cola que estão fazendo, então, tronamos nós com as coisas sólidas ou muito corto. E já não podemos fazer isso, mire. Como vão fazer e nivelar o largo junto com o corto. Então, isso é bem importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho